Ricardo, muito obrigado por estar aqui com a gente, gostaria de iniciar essa entrevista perguntando para você sobre o seu cargo, você disse que é um cientista de dados, o que faz um cientista de dados e qual é a importância disso hoje em dia? Ciência de dados virou uma moda, inclusive a profissão mais sexy do mundo atualmente é a ciência de dados, a cientista de dados é a profissão mais sexy que existe. Mas ela tem uma pergunta super interessante porque ela tem pontos de vista diferentes sobre a ciência de dados. O que eu quero dizer com isso? Existe um cientista de dados muito tech, que ele trabalha muito a parte de tecnologia, a parte de software, a parte de hardware, tem toda uma lógica de grandes dados por trás disso, servidores, sistemas, tecnologia, que está pendurada nisso. E é preciso que alguém consiga qualificar, organizar e transformar todos esses dados em uma coisa menor. Porque se for trabalhar com tantidades fica muito difícil. E tem um bloco de ciência de dados que faz tratamento da pergunta de negócio do cliente por uma regra matemática ou uma regra analítica que os dados respondam. Então a gente está bem no meio do caminho. O que eu digo é que eu lidero um time de cientistas que tem diferentes características. São matemáticos, estatísticos, pessoas de business analíticas que ficam no dia a dia fazendo, identificando as perguntas, ou seja, hackeando o processo de decisão do cliente e encontrando dados que comprovem aquela análise. Então ele é sempre orientado por dados. No final das contas, independente se ele é um cara de tech ou um cara mais voltado para business, o cientista de dados tem que conseguir fazer uma transformação de um dado e um tipo de informação útil para um tomador de decisão lá na ponta. Se ele faz o primeiro pedaço, que é o de programação, ou se ele faz o segundo pedaço, que é o analítico, é independente. Mas assim, é alguém que consegue trabalhar dados ou torturar dados até que em algum momento eles consigam identificar um modelo padrão que responda a alguma coisa. Entendi. É uma profissão que tem tudo a ver com o contexto de Big Data que existe hoje em dia. E isso até leva a uma segunda pergunta que, por ser uma ocupação muito nova o olhar de várias pessoas, da maioria das pessoas, a gente pensa em quais são as competências que vão ser necessárias numa profissão do futuro, num contexto de profissões do futuro. Quais competências você acredita que vão ser mais desejadas para esse profissional de tecnologia dentro do ambiente empresarial, por exemplo? A gente tem um desenho que é bem interessante, que a gente fala do cientista de dados unicórnio. Quem é esse cara? Ele é um cara com alta expertise de negócio, sabe muito bem com profundidade do negócio que a empresa atua ou que tem que responder as perguntas de negócio, com grande profundidade técnica de programação, trabalho em banco de dados, e com grande profundidade em analíticos também, ou seja, matemática, estatística, criação de modelos. Por que que é o cientista de dados unicórnio? Porque você não vai encontrar ninguém com as três características numa mesma pessoa. Porque ou você tem uma grande profundidade de negócio, ou você tem uma capacidade analítica maior, ou você tem uma capacidade tecnológica maior. Então, na verdade, a gente está falando de uma categoria de conhecimento, que é a ciência de dados, que é composta por diferentes perfis. Tu vai precisar do cara de negócio, tu vai precisar do cara de tecnologia, também tu vai precisar do cara de ciência, que é muito mais a estatística, a matemática. Porque o cruzamento deles cria uma orientação por dados do negócio até o cruzamento. Então, não existe uma regra, depende muito da tua preferência e até características. Tu é um cara mais de negócio, tu vai acabar identificando como tu vai usar os dados para responder perguntas de negócio. E fazendo o que os outros times trabalham em conjunto para isso. Mas é uma matéria que está se buscando uma resposta simples para ditar. Então, quer dizer que se eu fizer estudar determinada coisa, eu saio como um cientista de dados. Depende em qual dos pilares. É muito difícil que tu consiga sair o unicórnio. Eu queria te perguntar em cima disso, de todo esse contexto tecnológico, se você acha que a gente pensando no futuro, em um ambiente onde isso seja alguma coisa extremamente grande, esse avanço tecnológico, se isso pode resultar no fim do trabalho como a gente conhece hoje. A gente começa a olhar para coisas do tipo, educar máquinas para executar trabalhos que humanos executam. A gente começa a pensar nos algoritmos de recomendação de grandes companhias, Netflix, Spotify, são empresas que têm algoritmos, Amazonas, que têm algoritmos de recomendação de coisas que antes eram feitos por um humano. Então, o humano tentava reconhecer padrões, e aí ele tentava fazer uma recomendação mais parecida com a do usuário. O humano fazendo isso, ele tem uma necessidade de processamento e velocidade que ele não tem condição de entregar. Então, uma máquina tem uma maior capacidade de coleta, processamento e entrega da informação. Mas a máquina precisa de uma regra. Então, nenhuma máquina, nenhum tipo de sistema consegue executar uma tarefa sem que ele receba uma regra pré-estabelecida. Então, eu não acredito que a gente vai estar indo para um caminho de fim de trabalho. Sim, de uma maior necessidade de adaptação. Não só adaptação, mas entender que o trabalho braçal cada vez vai diminuir. Nós já passamos pela era industrial, que passou por isso. Só que a gente transformou um trabalho braçal também para dentro dos escritórios. Então, pessoas que ficam catalogando ou trabalhando em cima de grandes volumes de dados em planilhas. É óbvio que uma máquina vai fazer isso mais rápido. Esse trabalho de grande capacidade de processamento, a gente olha até agora o Facebook acabou de colocar os atendimentos que vão começar a ser automáticos. Então, máquinas, robôs começam a fazer atendimento de forma automática dentro do processo. Quando isso começa a acontecer é porque aquele trabalho humano virou mecânico. E um mecânico pode ser substituído por um algoritmo, uma programação de forma mais eficiente. Tem uma coisa mais conceitual, mas acho que é legal comentar nesse caso, porque é uma pergunta bem interessante. Que é o seguinte, eu tive uma discussão no SXSW, agora recentemente lá em Austin, com um psicólogo de comportamento sobre exatamente a característica da máquina assumindo o papel do ser humano. E aí eu afirmei para ele, não, assim, nós não vamos ter máquinas substituindo humanos porque a gente não tem como uma máquina vivenciar o que o humano vivenciou. E a característica de ensino, você tem que dar uma regra para a máquina executar. E ele me explicou uma coisa que é uma coisa para a gente deixar uma pulga atrás da orelha, que é interessante que é o seguinte, ele falou o seguinte, pensa que nós, humanos, somos construídos por uma série de regras culturais. No momento que você tiver a primeira máquina, robô ou humanoide, ou seja, como for, com sete, oito anos de idade, você vai ter a primeira máquina que vivenciou o que uma criança vivenciou. E ele vai estar começando a fazer questionamentos e interferir e participar da mesma parte. Então, existe esse pensamento de que a gente é difícil de ser substituído, porque a gente tem um lado emocional, mas se esse pesquisador, esse estudioso estiver certo, em algum momento a máquina também vai ter essa capacidade de reconhecimento que a gente tem. Então, é só um ponto de alerta. Eu até disse meu ponto de vista, né, que eu acho que a máquina sempre vai precisar da regra. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa a pensar pelo outro ponto de vista, talvez faça sentido. É, é muito. Pensando nesse fato de você ter falado, a experiência do trabalho braçal hoje, ela meio que é interpretada de uma outra forma, né, o que a gente tinha na revolução industrial, que era um trabalho braçal de fato, a gente migrou essa ideia para os escritórios, e hoje a gente tem uma série de empreendedores que estão apresentando ideias novas, de empresas novas, para, às vezes, solucionar esse tipo de coisa. E você é um cara que começou a empreender com 19 anos de idade, e hoje você até acompanha, né, você faz parte desse grande movimento empreendedor brasileiro, você teve acesso a esse cenário. O que você acha que motivou, aqui no Brasil, essa grande onda empreendedora que a gente vem vindo, a gente vem assistindo nos últimos anos? É, eu entendo que muito do movimento global de empreendedorismo, muito forte, que nos últimos anos crescente, e o Brasil, de uma forma ou de outra, está sendo impactado também por isso, né. A distribuição e a diminuição das distâncias, graças às tecnologias e formatos de coisas que a gente tem hoje, faz com que a gente tenha que conviver dentro desse novo modelo. Então, eu comecei a empreender muito novo no momento onde eu chegava em empresas que eram conhecidas, grandes, ou de muito tempo, e não era reconhecido como um empreendedor, sempre me perguntavam do meu chefe, né. Então, o seu chefe não veio, né. E é interessante porque, hoje, até nós estávamos em uma conversa há pouco tempo antes, com pessoas antes da palestra, que alguém me falou assim, ah, o meu chefe, uma pessoa bem mais velha, tem 23 anos. E é engraçado, assim, porque eu me sinto bem dentro do convívio com o chefe e com o meu, mas quando eu comecei a empreender, não era essa mentalidade. A gente sempre tinha que trabalhar com pessoas mais novas ou trazer pessoas com uma ideia de trabalhar dentro do conjunto. Mas, hoje, a gente vê que não tem mais essa barreira da idade, não tem mais essa barreira do espaço ou do ambiente. Ah, tu vai criar um produto... Por que ele vai ser um produto regional? Não tem necessidade de criar um produto global. O teu trabalho vai ser o mesmo. Joga para uma plataforma global e deixa rodar. Ah, tu vai ter que saber inglês, tu vai ter que aprender a conviver com outras culturas, porque talvez a cultura brasileira seja mais legal, mais bacana de se vivenciar, mas tu vai ter que aprender que o teu produto não precisa estar vinculado ou dentro de um ambiente restrito. Acabou o ambiente, né? A gente tem cada vez mais tecnologia, cada vez mais gente do mundo, né? Então, os mercados cada vez se abrem mais, não tem por que tu se limitar na hora de empreender. Eu queria até finalizar essa conversa pensando justamente nessa ideia de negócios globais, da oportunidade que a gente tem de hoje, dentro da nossa casa, fazer isso, pensar em ideias que abrangem o mundo todo. Como é que você vê o Brasil nesse contexto? Você já deve ter visto aí em alguns lugares várias ideias, vários projetos. como é que você vê o Brasil como diferencial dentro desse contexto de tecnologias que estão ficando cada vez mais presentes nas vidas das pessoas, né? A gente está falando de impressão 3D, inteligência artificial, cloud computing mesmo. Como é que você vê o Brasil dentro desse contexto? O Brasil tem um grande diferencial e talvez seja a principal capacidade brasileira da criatividade, uma cultura diferente. tecnologia é escalonável. O que eu quero dizer com isso? É commodity. Inclusive, agora no SXSW, a gente teve uma discussão sobre isso também, que foi bem interessante, num debate que eu participei lá, que é exatamente isso. As próximas 10 mil startups que surgirem vão ser da seguinte forma. Eu faço, eu tenho o produto X e coloquei uma camada de inteligência artificial para isso. Então, é um produto muito inovador. Depois dessas primeiras startups que estiverem rodando, que tiver o mercado rodando, vai inverter. Todo mundo vai precisar ter inteligência artificial e o diferencial vai ser o X. Vai ser o X, no caso, né? Vai ser a tua essência, o teu atendimento, a tua criatividade. Porque a inteligência artificial vai ser commodity. Então, tecnologia, bancos de dados, grandes servidores, grandes empresas de tecnologia, elas vão produzir em escala para que qualquer empreendedor possa ter seu produto na rua. É muito simples. Cada vez é mais simples ter um site, uma loja no ar. É muito mais tangível fazer isso. O que diferencia é a ideia do produto, a tua criatividade, o teu ponto de atendimento, a forma que te relaciona com o teu consumidor, a tua ideia de inovação, de um novo produto, uma nova abordagem. Então, ele sai da tecnologia e vai para o que diferencia a relação com o teu consumidor no final. Consumidor ou parceiro, depende muito do teu tipo de atuação. Às vezes, não é o teu consumidor final, porque tem uma operação B2B, né? Mas o teu cliente continua sendo alguém em que tu deve ter um tipo de relação, um tipo de conexão. Então, eu entendo que hoje tem muita gente tentando desenvolver novas tecnologias, né? Mas a gente já tem tanta tecnologia disponível que talvez o que a gente já... E talvez aí que o brasileiro possa se destacar é que as boas ideias usando as tecnologias disponíveis já dão... Entregam grandes... Poderiam integrar grandes produtos para o mercado. E se a gente olhar por trás das grandes empresas, né? De startups que viraram grandes empresas do tipo um Facebook da vida, do tipo um Instagram da vida, um próprio Snapchat, tem brasileiros por trás. Todos eles têm no board ou de alguma forma um brasileiro dentro da operação. Então, talvez a ideia, a criatividade, o modelo, a forma de pensar, né? O brasileiro tem essas vantagens pelo nosso fator emocional maior. Deixa essa visão de produto, não é que deixa, né? Mas usa o que está pronto. Não fica querendo recriar uma coisa que já tem disponível, né? Claro, tem que inovar produto, construir produtos melhores, mas não criar coisas que já estão prontas. Bacana, muito legal. Muito obrigado pela conversa. Foi muito interessante, Ricardo. Muito obrigado. Obrigado. Um prazer.